No ano passado, o Rio de Janeiro lançou sua candidatura para sediar um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, o Web Summit. Pela primeira vez, esse evento é realizado no Brasil e a expectativa é que ele reúna em 2022 milhares de profissionais, empresas e startups do setor de tecnologia para três dias de encontros, negócios e debates. Quem conversa comigo sobre as oportunidades de receber um mega evento como esse e sobre a agenda de desenvolvimento da tecnologia e da inovação na cidade do Rio é o presidente do Investe Rio, Rodrigo Stallone. É nessa segunda-feira e você não pode perder.